Antes de começar a resenha de hoje, só um pequeno recado para os membros do canal, porque o YouTube, por algum motivo, não notificou vocês dos últimos posts que deixei lá na aba comunidade. No sábado, pedi perguntas para o Fala Membro, não entregaram, e na sexta-feira teve o vídeo exclusivo que eu havia prometido, em que falo sobre o planejamento estratégico do sexto round para os próximos meses. A gente vai reorganizar um pouco o conteúdo, vai ter um quadro novo, inclusive, e já está tudo lá para os membros conferirem. É só ir na aba comunidade e o vídeo é o último post. Beleza? Vamos para a resenha de hoje. Sem nenhuma dúvida, a luta mais impactante que já assisti ao vivo na minha vida foi José Aldo versus Conor McGregor no dia 12 de dezembro de 2015. Eu lembro muito bem que apostei no brasileiro lá na boca do cassino MGM Grand, né? E depois daqueles 13 segundos fatídicos, fiquei muitos minutos petrificado, incrédulo, encarando o octógono. Não porque o meu dinheiro tinha ido para as cucuias, mas pela grandiosidade do feito do irlandês após meses e meses de xingamentos e provocações. Para quem não lembra, essa com toda certeza foi uma das rivalidades mais pesadas que o MMA já viu, e ainda assim nunca foi revisitada. Se formos falar em justiça, até aquele momento, Aldo era o único campeão peso-pena da história do UFC, e até hoje ninguém tem mais defesas de cinturão. É claro que esportivamente falando, o brasileiro merecia revanche imediata. Acontece que o McGregor ficou grande demais do ponto de vista comercial, grande a ponto do UFC se dobrar às suas vontades. E a vontade de entrar para a história como o primeiro duplo campeão da empresa nunca foi mistério. O plano sempre foi repetir o feito dos tempos em que lutava no evento inglês Cage Warriors. Pronto, a luta contra Rafael dos Anjos valendo o cinturão dos leves estava marcada, e o resto a partir daí é história. Tenho certeza que qualquer um de nós na posição do Aldo teria ficado revoltado, com o ódio de, depois de tantos anos de serviços prestados, não ter a oportunidade de se vingar. E com isso vem desmotivação, despropósito, etc, etc. Não foram poucas as vezes em que o Aldo falou em abandonar o esporte, em se aposentar. Por muito tempo ele passou essa imagem de ressentimento, o que é um luto absolutamente natural. O Aldo não gostava nem de falar sobre o McGregor, se referia ao cara como aquele m****. Essa é até uma das transições que usamos no nosso podcast. Só que meus amigos, o mundo gira, ele sempre gira. Uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo. E hoje, quase seis anos depois, Aldo vs McGregor 2 tá sendo ventilado. Esse papo, aliás, tá muito forte lá nos Estados Unidos. E até o Chael Sonnen, que hoje é uma das maiores vozes do esporte, defendeu o casamento na ESPN aberta, a grande ESPN. Em primeiro lugar, acho essa sugestão um menoscabo, uma menosprezada no Aldo, porque tão sugerindo que é alguém que o McGregor venceria com quase toda certeza. Tipo, a galinha dos ovos de ouro tá em má fase, precisa se reerguer? Chama o Aldo. Ainda tentam passar um pano dizendo que é alguém que justifica um investimento, porque o McGregor, apesar de tá em má fase, não sai de casa por menos de 20, 30 milhões de dólares. Mas ainda assim, Dustin Poirier 4, Nate Diaz 3, Jorge Mais Vidal, são todas lutas grandes. Por que agora ir pescar o Aldo duas categorias abaixo? E assim, parei de acreditar em coincidências nesse meio há muito tempo. Por exemplo, essa semana o Habib disse numa coletiva de imprensa que o José Aldo passou do auge. McGregor, então, como um leão, veio a público defender a honra do brasileiro, dizendo que hoje ele é 100 vezes o lutador que o Habib foi, sendo que depois da luta contra o Pedrinho Munhoz, já havia chamado Aldo de lenda. Movimento muito parecido de quando começou a celebrar Donald Cerrone, já em fim de carreira, antes de elegê-lo como adversário. Acontece que na sequência, Aldo tratou de matar a especulação pela raiz. Olha o que ele disse em entrevista ao site MMA Fighting, abre aspas. Engraçado é que lá atrás, quando deveríamos ter lutado, não tive a oportunidade. Agora que a situação inverteu, parece que há obrigação de marcar essa luta. Eu não me vejo lutando com o McGregor nunca mais. Minha próxima luta será no peso galo, vou fazer história e ficar mais próximo do cinturão até 61 quilos. Em primeiro lugar, vamos falar aqui o português claro porque não tem criança. Se a proposta vem, o Dana White liga para o Dedé e diz 2 milhões e meio para pegar o McGregor agora, sendo que a bolsa do Aldo é vou chutar 500, 600 mil dólares. E aí? Ele diz não a oportunidade de forrar os bolsos a essa altura do campeonato e de quebra tentar se vingar do maior carrasco da carreira? De coração, acho difícil acreditar. Mas enquanto a proposta não vem, enquanto esse cenário não é realidade, desacoplar a sua imagem e a sua carreira do McGregor é a melhor coisa que o Aldo pode fazer. Claro, tá na biografia dele. Perguntam até hoje para o Chuck Liddell o que ele acha do te tortir e se envolver na política americana. Essas rivalidades não morrem. Ainda assim, não ficar alimentando, tentar superar o trauma mentalmente, trilhar o próprio caminho é a pedida. Porque ficar remoendo para sempre é como manter o contato com aquela ex ou aquele ex que você sabe que não vai te levar para lugar algum. Olha só como Daniel Cormier conseguiu sair da sombra do John Jones virando o campeão dos pesados. Pode acontecer com o Aldo uma história semelhante. Até mesmo analisando as declarações dele. Quando o McGregor fraturou a perna, o Aldo foi lá, desejou pronta recuperação e disse que não se pode duvidar de um atleta desse nível, que o McGregor pode sim voltar a lutar muito bem. O meu ponto é que não se nota mais rancor, animosidade. Passou. O Aldo superou o cara, refundou a carreira e botar para fora que não está mais interessado faz parte do processo. Por enquanto, então, esse mindset está legal. Agora, se você está em casa, solitário, carente, numa terça-feira à noite chuvosa e aquela ex-namorada atraente que você já superou liga com proposta única, quem sabe? Brincadeiras à parte, claro, teria que pesar bem e se atrapalharia na chance de voltar a ser campeão, no caso do peso galo, qual seria o peso casado e esse tipo de coisa. De repente, a essa altura do campeonato, depois de mais de uma década de carreira, o que move o Aldo é mais a conquista esportiva do que a grana. Se esse for o caso, fez bem também. Fechou as portas. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa luta voltar à vitrine depois de tantos anos, ser cotada e, ainda por cima, o Aldo dizer não? Vocês acreditam que o Aldo realmente bateria o pé se essa oportunidade chegasse? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha e não percam a resenha da manhã desse domingo, em que o Lucas Carrano analisou o Fight Night de ontem, do sábado, a derrota do Kelvin Gaston para o Jared Cannonier e a vitória do Alexandre Pantoja, brasileiro que vai disputar o cinturão dos moscas. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.